O técnico Fábio Carilli terá que cumprir suspensão no clássico com o lateral direito Fagner e o zagueiro Bruno Mendes, que receberam o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, a defesa é o goleiro Cássio e o zagueiro Gil, que voltam de suspensão, e mais o zagueiro Manuel, que não pôde enfrentar o Cruzeiro por ter contrato com o Clube Mineiro. Já o volante Júnior Urso está em fase final de recuperação de uma lesão muscular. Ele não atua cinco partidas.